É muito bambi, eu tentei. Qual é? Clique do mouse e já é, Elvis. É muito bambi. Poxa, o cara tá te cheirando. Nossa, que vontade de abrir essa porta. Tá cheirando seu perfume caiaque. Tô cheirando seu perfume caiaque. Tô cheirando seu perfume caiaque. Tô cheirando seu perfume caiaque. Perfume caiaque. Quero que eu tenho perfume caiaque mesmo. Tá ali, tá tudo escuro. Porra, eu uso... Tu usa o que, Jean? Tu usa qual perfume? Eu uso caiaque, lógico. Eu uso caiaque também, caiaque é cheiroso. Pior que eu não lembro do caiaque, mano, do cheiro dele. Eu usei gel. Nossa, tô ligado. Ó, o Jean até derrubou o caiaque dele ali. Eu até derrubei. Não, eu ia pegar aqui o... O perfume eu derrubei, mano. Ó, eu tava usando Celebre Sua Força. Eu vou falar a marca que não pagou nós. Celebre Sua Força? É do Boticário, acabei de ver. Caralho, é o cara, mano. O Egeu é do Boticário também, o caiaque também, mano. Ah, é, né? Ah não, o caiaque é Natura. Porra, Natura raba. Cara, esse Celebre Sua Força é gostosinho, mano, da Boticário. Mas que nome nada a ver. Ah, caralho, meu anal. Vou celebrar minha força, mano. Meu empoderamento. Não, mas nada a ver. Tem um azul e um rosa. Como é que o rosa... Fecha a porta. A porta não fechou, Jean. Meu empoderamento. Mano, você tinha que ir mais na porta. Você tava meio longe. Tu tem o rosa, né, Jean? Oh, oh. Oh, bugou, hein? Oxi, morreu de colapso. Ai, ai, ai.